A Bruta do Diabo Olas, já tô cheio disso tudo, viu? Todo dia sempre a mesma coisa É mesmo, acordar, brincar, ver TV, dormir E no dia seguinte, ó, tudo igual Será que ninguém percebe que já somos quase adultos? Isso mesmo, nós somos capazes de viver a vida sozinhos É, sair por aí enfrentando todos os perigos Aventuras, vagões, leões É isso aí, e até o inferno se for preciso Isso, nós precisamos de novas emoções Já sei, amanhã bem cedinho nós vamos explorar o lugar mais temido por todos Onde ninguém ouça avisar a Bruta do Diabo Anjinho É, eu ouvi direito o que vocês disseram Sobre a Gruta do Diabo, ouviu sim Amanhã provaremos a todos que somos homens Deixem de bobagens, vocês são moleques Devem curtir a infância, brincar Nada de desafios perigosos Nada de desafios perigosos Ah, não vai estragar nossa aventura não Nós já decidimos É, vamos embola pra alumar nossas coisas, vai Não, voltem aqui Vocês não devem fazer isso Ainda são muito pequenos É, acho que não posso fazer mais nada por eles Ah, não posso? Tem certeza que a gruta fica pra cá, Cebolinha? É lógico, quer ver só? Dá uma olhada aqui, ó Xiii, vai ter que passar pela floresta? Ai, cê já tá com medo, é? É, nós somos homens, lembra-se, Cascão? Olha só a gruta lá! Finalmente vamos enfrentar os seus mistérios! Vamos, Cascão! Ha, ha, ha! Aaaaai! 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 Nós somos o que mesmo? Homens! E não serão alguns bons secos que falam a gente desistir! Ah! Nossa! Que escuro! Ainda bem que eu trouxe a Langelna! Cuidado por onde pisa, hein, Cascão! Aaaaai! 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 Melhor que você! Pelo menos eu tô seca! Ah! Deixa de brincadeira, vai, Cascão! Eu acho que estamos perdidos! Ai! Aaaaai! Aaaaaai! Aaaaai! Aaaaai! Aaaaaai! Aaaaai! Aaaaaai! Estejam mal-vindos, eu já estava mesmo esperando vocês! Ah, pode ficar frio, Cascão, olha lá! É só um diabinho! Diabinho? Vamos! Vai! Espera por mim, Cebolinha! Não aceita tentarem fugir, aqui não há saída! Quem chega por aqui é para sempre! Mas tem minha vida com um engano! Todos que morrem, cai aqui, dizem a mesma coisa! Ei, espera aí, mas ninguém morreu não! Chega de desculpas! Mamãe, mas eu... Nem mais nem menos! Eu sou o vermelhinho aqui, entendeu? Eu sou encarregado de recepcionar os novatos aqui no inferno! E vocês devem ser o Cascão e o Cebolinha! Espela aí, como é que ele sobe, hein? Sei lá, mamãe, mas eu acho que é sério! Bom, feitas as apresentações, sigam-me! É, Cebolinha, acho melhor a gente seguir ele! Vamos lá, andando, garoto! Venham comigo! A entrada é por aqui! Ai, nossa, que lugar mais estranho! Ai, dá até arrepio! Ai! Venham, vocês verão onde passarão os próximos mil anos! Mil anos? Aqui vocês ficarão nos primeiros 500 anos! Como companheiros, vocês terão um pessoal muito divertido! Eu, por isso, Schuição! Ah! Aqui vocês ficarão nos bellas! Passpeďo! Agora vamos conhecer o local onde vocês passarão os 500 anos seguintes. Bem que o anjinho nos avisou, a gente devia ter escutado ele e esquecido esse negócio de gente grande, homens. É, pelo menos a gente não está ali aqui, né? É, isso aí, puxa. Quietos! Estão vendo aquela abertura? Ah, aquela lista, Thomas, o que que tem? Lá vocês ficarão até irem para o purgatório. Guarda! Pode abrir! Uau! Olha só se não é o coelhinho da Mônica! E eu pensando que viria outro castigo! Ah, obrigado, meu melhinho! Até que você é bem legal! Agora a gente vai! Calma, calma! Não é só isso não! Vejam! Ele tá vivo! Calamba, ele anda! Epa, isso não tá me gelando bem! Olha! Ai! Vamos dar um pra lá daqui! Ai! 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 Láquilo só! Ai! É, não vai dar! Ai, vamos lá! Vai! Láquilo! 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 Ninguém chama o anjo da guarda, e isso quer dizer que vocês estão vivos? É lógico! Só agora que você percebeu? E eu estarei perdido se alguma autoridade infernal descobrir o meu engano. Temos que sair daqui o mais rápido possível. Vivas! Vivas! Estamos livres! Vamos logo, ou vocês querem que eu perca o meu emprego? Legal! Essa é a ida. Lembrem-se, ninguém deve saber o que aconteceu, senão vocês voltaram definitivamente para cá. Deixa com a gente! Tchau, Belmelinho! Tchau! Legal! Ai, que legal! Pronto, pessoal! Eles já foram! Fuguei! Fuguei! O que o anjinho da guarda não faz para proteger essas crianças?